E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero trocar uma ideinha com vocês a respeito de suspensão, da minha suspensão, certo? Atendendo alguns comentários, algumas sugestões de inscritos, eu optei por agora só fazer review de algum componente depois de um acerto tempo com ele. Por quê? Para evitar aquela questão do review com o efeito emocional também que a gente tem quando a gente acaba de adquirir algum produto, certo? Então, por exemplo, essa suspensão que já tem um bom tempo que eu estou com ela, certo? Então eu creio que já estou apto a falar sobre ela. E eu vou falar sobre ela em relação também à diferença com a Absolut Prime, que é a suspensão que eu tinha anterior a ela, porque as duas eu tive praticamente o mesmo tempo de experiência com ambas. Bom, muita gente me pergunta por que eu tirei a Absolut Prime, se ela apresentou algum defeito. Não, ela não apresentou nenhum defeito. Eu tirei a Absolut Prime pelo seguinte, ela era espiga reta num quadro cônico. E para quem sabe, quem já teve essa experiência e quem é pesado como eu, a espiga reta tende a flexionar muito. Então você observa que a roda dianteira da tua bike, ela vibra, ela torce muito para frente, ela oscila muito a posição dela. Então, tipo assim, é como se constantemente ela mudasse o ângulo de trabalho da suspensão. E isso faz com que você perca muita sensibilidade daquela leitura, aquela leiturinha inicial, sabe? Os primeiros 30mm da suspensão acabam ficando anulada e a suspensão só vai trabalhar na hora que você pegar um obstáculo muito maior. E isso é o que muita gente reclama de falar assim, poxa, a minha suspensão está dura, está muito dura, eu estou sentindo ela muito pouco sensível. É que muitas das vezes a sua suspensão não está conseguindo trabalhar no ângulo correto. Se você é um cara que está com sobrepeso e sua suspensão trabalha com espiga reta, você pode observar na sua roda dianteira da sua bike que você vai ver que muitas das vezes a roda está pulando para frente ao invés de estar pulando para o sentido de absorção do impacto, certo? E o uso da espiga cônica resolve praticamente 90% disso, desse problema. Por que ele não resolve 100%, Daniel? Porque ainda sobra muita alavanca. Se você for pesado, de qualquer forma, a suspensão vai sair um pouco do eixo, mas vai sair bem menos agora. Porque ela tem uma estrutura muito melhor sendo cônica. É muito mais fácil você envergar um tubo reto do que um tubo cônico. É quase que impossível você envergar um tubo cônico, certo? Outra característica que essa suspensão tem, que eu curti demais, o eixo 15mm. Eu já tive experiência com outras duas suspensões que eram com o eixo 15mm. E, de fato, é muito gritante a diferença da rigidez estrutural da suspensão. Você sente que a sua suspensão não torce, coisas que é comum de acontecer com o eixo 9mm com blocagem. A suspensão 15mm, ela trava completamente o frame da suspensão ali. Então, você não tem essas torções, microtorções, que muitas das vezes as pessoas falam assim, Daniel, quando eu vou esprintar, eu escuto o disco pegando e tal. Se você olhar para a tua roda, aí você vai assustar. Porque a hora que você estiver esprintando, você vai ver a roda dianteira fazendo, entendeu? Uma torção muito grande. E aí, não é porque a roda está solta na suspensão, não. É porque ela está torcendo a estrutura da suspensão. E com 15mm, isso é praticamente anulado, certo? E com 15mm, o bust é mais sólido ainda, mais rígido ainda. Eu sempre falei e repito, não vejo motivo nenhum para a pessoa sair de uma suspensão 15mm e ir para uma 15mm boost. Não vejo, eu não faria isso, certo? Mas eu vejo motivo sim, se o cara falar para mim assim, Daniel, eu quero uma suspensão mais estruturalmente rígida, dele sair do 9 para o 15, porque realmente vai ter muita diferença. Isso vai ser, sabe, evidente demais da conta, né? Agora, mas por que a minha é 110 bust, né, 15mm? Porque quando eu adquiri ela, pelo preço que eu adquiri ela, que foi baratíssimo, eu comprei ela semi nova, entendeu? Ela era assim, só tinha essa opção. Então, assim, eu até tive que trocar a cuba dianteira, tive que montar uma roda nova para poder usar ela, né? Então, assim, e foi legal porque é mais um eixo que eu testo, é mais um tipo de suspensão que eu estou testando. E para mim foi excelente. Então, assim, ela tem todas as características boas de uma suspensão de 15% com mais vantagens ainda. A roda é ainda mais sólida, mais rígida. Você tem muito menos torção de roda, agora, não no caso da suspensão, mas no caso de roda. Sobre a leitura da machete. A sensibilidade dessa suspensão, desde os pequenos obstáculos aos maiores, entendeu? É incrível, você sente que é uma suspensão que te gera muito conforto. Comparado a outras suspensões como o RockShox Reba, Recon, essas outras suspensões que eu já tive a oportunidade de testar, ela é mais sensível, entendeu? Essa leitura inicial dela, ela é um pouco mais sensível, você sente mais conforto. Porém, muitas pessoas que vão, optam pelo lado mais competitivo, preferem essas outras suspensões justamente por isso. Porque ela, por ser mais confortável, muitas das vezes você tem que usar mais da trava, certo? Então, por exemplo, uma subida com ela destravada é muito complicada, certo? Porque ela vai absorver muito da tua potência que você joga no pedal. Então, tem que subir bem travadão mesmo, certo? Bom, galera. Então, assim, em resumo. O que a Manitou Machete me trouxe? Mais conforto, uma melhor sensibilidade na leitura inicial, ou seja, dos pequenos obstáculos, certo? E uma estrutura muito mais sólida, muito mais rígida. Então, isso são características que, para mim, foram, tipo assim, muito... Me beneficiaram muito pelo custo que ela me teve, ok? Mas isso é uma questão muito particular, por quê? Porque eu paguei por uma suspensão usada, um preço muito legal. Dacana? E, às vezes, as pessoas falam assim, Bruno, mas eu tenho uma suspensão igual essa sua aí e eu acho que ela é meio dura, né? E aí, outros caras... Ah, eu tenho essa daí e eu acho que ela é muito molenga e tal. Bom, galera, tenta ver a questão da pressão, de você estar usando a pressão correta, fazer alguns testes. Ela vem com uma recomendação, uma tabela de recomendação. Mas você tem que dar uma oscilada, respeitando a pressão máxima, né? Por que respeitando a pressão máxima? Para você não prejudicar nada internamente na suspensão, certo? Se você, por exemplo, assim, é um cara leve, 70, igual o caso do Jean. Jean pedala comigo, o cara anda com 68 de pressão na suspensão dele. Você olha lateralmente a suspensão dele trabalhando, dá gosto a leitura. Tipo assim, o cara está passando qualquer tipo de obstáculo, a suspensão está linda, a bike dele está estável. Por quê? Porque ele é um cara leve, que ele pode usar menos pressão e usando menos pressão, a suspensão tende a trabalhar com mais conforto, mais margem. Por quê? Porque mesmo ela estando com uma baixa pressão e fazendo uma leitura muito mais sensível, na hora que ele pegar um obstáculo maior, ela não vai dar fim de curso. Ela não vai, sabe, forçar nada na estrutura dela. E aí, quando o cara é mais pesado, quando tende a pôr mais volume de ar, mais pressão de ar na suspensão, ele vai perder um pouco dessa sensibilidade inicial para poder compensar na hora que ele pegar um obstáculo maior e a suspensão não bater fim de curso. Não, sabe, não sofrer nenhum dano estrutural porque ela está batendo, né? Então, assim, ela tem que absorver o impacto de acordo com o peso do atleta e isso oscila na pressão de trabalho dela. E oscilando na pressão de trabalho dela, vai oscilar também na forma que ela faz algumas leituras, né? Na forma que ela tende a passar por alguns obstáculos nessa sensibilidade, certo? Então, assim, faça testes de pressão, mas observando o SAG, certo? Tende a testar, mas sem abusar, né? Sem pôr ar excedente do que a tabela da suspensão manda. Sem rodar muito abaixo também, que você vai perder, né, uma parte importante da leitura da suspensão, do curso da suspensão, ok? E, bom, galera, eu acho que isso era tudo mesmo que eu queria passar para vocês. Então, assim, para quem tem a dúvida de achar que eu tirei a Absolut Parma, que ela tinha algum defeito, ela não tinha. É porque eu tive a oportunidade de pegar um produto melhor, consideravelmente melhor, por um preço praticamente idêntico do Absolute Prime hoje, né? Então, assim, na época eu paguei R$650,00 e é o preço que o Absolute Prime custa hoje no mercado, beleza? Não existe outro nesse preço. Não existe. Não existe link. Não existe vendedor que vende nesse preço. Foi uma suspensão usada que eu tive uma sorte tremenda de adquirir ela, ok? Grande abraço a todos vocês e futuramente eu vou estar trazendo um vídeo no canal fazendo a manutenção de 50 horas dessa suspensão, que ela já vai para a segunda manutenção de 50 horas comigo, certo? E aí eu quero trazer filmado para vocês verem como que é bacana e como que é simples. Fui! 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 Fui!